Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 61, versos 1 a 3. Ouve ao Deus a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra aclamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Esse Salmo é muito interessante. Provavelmente, Davi o tem escrito quando estava exilado por causa da rebelião do seu filho Absalão. O momento que ele atravessava não era bom e o seu coração estava abatido. E agora, por estar impossibilitado de governar, sente suas forças se abaterem. Então, ele olha para Deus e diz, Senhor, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Isso significa que ele estava se sentindo fragilizado e não era capaz de se elevar com as próprias forças. Então, ele suplica a ajuda de Deus. Essa atitude de Davi nos faz pensar na maneira como devemos agir quando nos deparamos com situações adversas e caminhos que não conhecemos. No livro Patriarcas e Profetas, página 129, existe uma declaração impressionante que eu quero compartilhar com vocês. Ali lemos, Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança nem os rejeita. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que ele, em troca, nos dará. Note que Deus não se esquece daqueles que nele põem a sua confiança e que muitos caminhos desconhecidos que enfrentamos, Deus permite que atravessemos para levar-nos para mais perto dele, para demonstrarmos nossa confiança e dependência dele. Perceba que Davi tinha essa percepção, porque nesse momento de exílio, mesmo estando com o seu coração abatido, ele não blasfema contra Deus, nem lança qualquer culpa ou responsabilidade sobre Ele. Ele apenas demonstra sua confiança e diz, leva-me, Senhor, para a rocha que é alta demais para mim. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, não tenho mais forças, estou abatido, preciso da Tua força, socorre-me. Você já se sentiu assim ou está se sentindo sem forças para continuar os seus planos, os seus projetos ou até mesmo os seus relacionamentos? Então diga de forma sincera e humilde a mesma coisa que Davi disse para Deus, Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Quando nos apegamos aos fortes braços de Deus e somos levados por Ele a essa alta rocha, percebemos que as dificuldades tendem a diminuir quando vistas de cima. Isso é o que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer ser para você uma alta rocha que lhe dê segurança e refúgio. Eu gosto muito de uma promessa que Deus faz e está registrada em Isaías, capítulo 57, verso 15. Ali Deus diz, porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos contritos. Então, se você hoje está abatido e quer ser vivificado pela presença de Deus em seu coração e quer que Deus o leve para a alta rocha que Ele tem preparado para você, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, Obrigado porque mesmo estando muitas vezes abatidos por diferentes situações da nossa vida, o Senhor nos toma pela mão e nos leva e nos coloca em um alto refúgio, em uma alta rocha e nos permite enxergar as coisas sobre outro prisma, sobre outras percepções que quando estamos abatidos não somos capazes de ver. Então, Pai, nos eleve a essa alta rocha hoje. Se o nosso coração está triste, se o nosso espírito está abatido, Pai querido, nos fortaleça. Abençoa, Pai, todos que estão nos ouvindo e que estão nesse momento em oração conosco. Que a Tua bênção os alcance, que a Tua graça os fortaleça e que a Tua presença os faça caminhar mais seguros. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Como a Palavra de Deus nos anima e nos fortalece. que o seu coração abatido se alegre no Senhor e com as obras do Senhor na Tua vida hoje. Se você quer receber uma bênção especial e uma intercessão especial por alguma necessidade, deixe abaixo aí os seus pedidos. Se você tem alguma bênção já recebida, compartilhe com a gente. E se você foi abençoado hoje, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.